Eu já ouviu falar, mas finge que não mete o outro Hashtag orcaria Nós é o hype da midi pra ela fazer o foco Eu até tô de cama, o tu lá na da merida O coração do coro ainda tá ligado, gelo no copo E nem olha o papo E lembrei das antigas, tem ferido a mão Tem que ter um 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 Lá na Sota Aqui viado Vem cá pra ele Você é o cara do momento Paparazi Tá de olho em nós Boa fase Pra eu viver Pois Tú mundo doou tudo e de novo passou batido Ah Os moleques é marido Paparazi E tá de olho em nós Boa fase É o Vivi Boy Tu mudou tudo e de novo Fator batido